Ano de 2010, quando teve a campanha da Mariana, que era a campanha Todos por Um, teve uma campanha na Unisc, que era para quem queria ser doador ir até lá e fazer a doação e se cadastrar para que um dia ou ajudasse ela, pudesse ajudar ela com a medula, ou então ficar se cadastrando no banco de dados para que ajudasse outra pessoa. E tu esperava que tu fosse chamada depois de tanto tempo, porque na época para a Mariana, infelizmente, não conseguiu ajudar, mas depois disso, tu ainda tinha a esperança de poder ajudar? Na verdade, tu sempre fica com a esperança que um dia tu vai poder ajudar alguém, mas como é uma coisa que a gente sabe que é bem difícil de encontrar um doador para uma pessoa que está precisando dessa medula, tu acaba pensando que teu nome está lá no cadastro, tu está lá para a doação, quem sabe um dia pode acontecer, mas não que isso vá acontecer qualquer hora. Não foi tantos anos, eu sei que tem gente que está há muitos anos cadastrado e nunca foi chamado, nunca recebeu uma ligação ou alguma outra mensagem, mas a gente, quando tu te dispõe a ajudar, tu vai lá e doa e tu tem realmente a intenção de ser doador, eu acho que tu sempre vai ficar com aquela pontinha de que um dia talvez tu consiga fazer isso por alguém. Na terça-feira, tardinha, eu recebi esse telegrama que diz, na verdade, do Instituto Nacional do Câncer, que eu precisaria entrar em contato diretamente com o Redome, que é o registro de doadores voluntários de medula óssea, porque eles constataram que realmente eu era compatível com um paciente deles. Então, eu entrei em contato, na mesma hora eu liguei, entrei em contato porque eu fiquei eufórica, pareci com o coração e saí pela boca, e porque por mais que tu espera ou tem ideia de que um dia tu possa ajudar alguém, quando chega a carta eu acho que todo mundo deve ter a mesma emoção, porque tu sabe que é tão difícil para eles conseguirem um doador e de repente tu está ali podendo ser responsável por salvar a vida de alguém. Então, eu liguei e pedi as informações, eles me agradeceram por ter ligado, por ter confirmado que eu recebi a carta, eles agora vão atualizar outros dados, e agora o procedimento é com eles, eu tenho que aguardar porque eu não sei quem vai ser a pessoa que precisa receber, quem é esse paciente, e essa pessoa também não sabe quem sou eu. Então, eu tenho que aguardar porque pode existir a possibilidade de ter eu e mais uma pessoa ou duas que possam ser doadoras desse paciente. Então, eles vão refazer todos os exames para ver como é que está hoje esses exames, e depois vão passando todas as informações para a doação. E como que tu está te sentindo, sabendo que tu pode salvar a vida de alguém? O que que tu sente nesse momento? O que que tu espera para os próximos dias? Na verdade, eu estou super emocionada, porque se eu fiz isso um dia para tentar ajudar a Mariana, e hoje que estou recebendo isso, eu acredito que é porque Deus está me usando para fazer realmente a boa ação que é de salvar a vida de uma pessoa. E não tem explicação, assim, é bem como eu já recebi mensagens de outras pessoas que também receberam essa carta, que já doaram, não tem como descrever, é pura emoção mesmo, porque tu fica ansiosa, eu liguei correndo para saber o que que eu tinha que fazer, porque eu queria já, tipo, amanhã, ir fazer a doação. Então, tipo, realmente é emoção pura, não tem, assim, como descrever totalmente o que que tu sente. E é uma ansiedade, porque tu fica ali, eu fico o tempo inteiro esperando o telefone tocar. Se der certo o procedimento, conseguir realizar o procedimento, o mesmo que encontrem outro doador, tu pretende parar por aqui, ou tu ainda quer fazer a busca, ajudar de alguma forma essas pessoas que precisam de ajuda? Não, eu não pretendo parar, eu estou rezando para que dê tudo certo, que eu realmente possa ajudar a salvar essa vida. Se não for esse momento, como não foi naquela época, eu não pretendo parar, porque agora eu me engajei diretamente nisso, eu vi que, por eu ter postado a minha emoção em receber a carta no Face, motivou muitas outras pessoas a ter o mesmo ato que eu, de ir doar. Muitas não vão porque esperam por uma campanha específica, por esperam por alguém convidar para ir. Não tem aquela coisa do clique de, ah, hoje eu vou ir lá doar e me cadastrar. Então, tipo, eu não vou parar por aqui mesmo. E mesmo que eu consiga doar para essa pessoa, eu não vou parar. Porque eu estou recebendo muitas mensagens, inclusive dessas pessoas que estão ansiosas, esperando por uma medula. e a ansiedade delas faz com que tu pense, eu às vezes reclamo de coisas bobas da vida, e eles estão implorando e vibrando para que tomara que tu seja a pessoa que vai doar para eles e salvar a vida deles. Porque muitos não têm o tratamento que alguns fazem, alguns não têm como se tratar com remédios e outros tipos de tratamento, só com a medula, só com o transplante. Então, acho que por isso é essa loucura, essa ansiedade deles. Porque se eles não conseguem alguém compatível, eles não vão viver. Então, tipo, eu quero ainda fazer uma campanha em Santa Cruz, porque eu vi que movimentou muita gente. várias pessoas que eu nunca imaginei que iriam querer doar, tantas outras já são doadoras, e eu pedi até para várias pessoas que eu conheço, ou que eu nem conheço, porque tem milhares de pessoas ali compartilhando e falando, para que atualizem o seu cadastro. Porque o que todos eles pedem, os que já receberam a medula e os que estão esperando, é que a gente vá atrás e atualize o cadastro. Porque eles, por causa da demanda toda, eles não têm como ir atrás de todo mundo que se cadastrou um dia para atualizar esse cadastro. E a dificuldade deles em conseguir salvar as vidas, a maior dificuldade é essa, em encontrar o doador.